Pessoal, a entrevista do Bolsonaro pra Folha de São Paulo hoje foi tão desastrosa, né, que ele conseguiu levar até a cotovelada do Temer. Olha só o que aconteceu. Hoje a Folha de São Paulo vem com a entrevista, tá, conduzida pela Camila Matoso, e tá aqui, Bolsonaro diz que vitória de Trump é passo importantíssimo para a volta ao Palácio do Planalto e cita Temer como vice. E aí diz, né, quase tudo que acontece lá, acontece aqui. Diz esse presidente que está inelegível até 2030. Aliás, o tanto de piada que teve com isso ontem, né, tinha uma publicação com 110 mil curtidas ontem, a pessoa botou ali uma sirene, agora, urgente, né, com vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, Jair Bolsonaro continua inelegível no Brasil por oito anos, ou seja, não mudou nada pra ele. Mas, é, vamos voltar aqui pra entrevista na Folha, olha só o nível do negócio. O repórter pergunta pra ele, é, o próximo passo, então, é a anistia, Bolsonaro? Aí ele fala, é, anistia para o 8 de janeiro, tal. É, o Trump, olha o que ele diz, o Trump gostaria que eu fosse elegível. Ele tem que dizer isso aí publicamente. Aí ele diz, eu tenho certeza que ele gostaria que eu viesse a ser candidato. Aí ele fala, está na mídia aí que o meu vice vai ser o Michel Temer, não sei se é verdade ou não. Bem, analisando friamente essa resposta dele, primeiro ele está querendo usar a vitória do Trump pra intimidar, né, dizer, ó, o Trump quer que eu seja candidato, como se isso tivesse qualquer efeito aqui no Brasil. Aí, olha só, é, o repórter pergunta sobre a questão dele ir à posse, tá, e aí ele diz que vai, quer ir e tal, aí o repórter pergunta, e se o Moraes negar a sua ida, porque a gente sabe que o passaporte dele está retido pelo STF. Aí ele responde, se o Trump me convidar, vou peticionar ao TSE, ao STF. Agora, com todo respeito, o homem mais forte do mundo, aí ele questiona de novo se o Alexandre Moraes vai querer arrumar confusão com o cara mais poderoso do mundo. Aí ele diz assim, eu sou ex-presidente. O cara, o cara no caso é o Alexandre Moraes, vai arranjar uma encrenca por causa de um ex-presidente? Acho que eu vou pros Estados Unidos e vou ficar lá? E aí o Bolsonaro xinga o Alexandre Moraes, tá? Há dois anos, ele, Alexandre Moraes, está querendo me incriminar como golpista. Vai à merda, porra! Assim, o que eu fico impressionado, depois de tudo, assim, quando o Bolsonaro era presidente, o Bolsonaro tinha os comandantes das três forças escolhidos a dedo por ele pra darem um golpe, tá? Foi por isso que ele mudou, no meio do mandato mudou os comandantes. E se naquele momento, ele ameaçando golpe todo dia naquele cercadinho, se ali o Alexandre Moraes não teve medo de tomar qualquer medida, agora o Alexandre Moraes vai ter medo de um presidente de outro país. O Bolsonaro é um lunático completo. E aí, já trazendo a situação um pouco mais pra realidade, a Folha de São Paulo procurou o Temer sobre essa história dele ser vice do Bolsonaro. E tá aqui, Temer diz que não será vice de Bolsonaro, pois já saiu da vida pública. Esse presidente afirma que não pretende mais disputar cargos eletivos. Aí você vê, num momento desses, que o Temer é muito mais sóbrio que o Bolsonaro. Olha só, abre aspas pro Temer. Eleito o Trump nos Estados Unidos, isso vai influenciar o judiciário daqui? E eu não acredito. E aí, ainda demais, diz mais, né? Veja o que o Alexandre Moraes fez no caso do Elon Musk. A posição dele foi muito firme. Temer também classifica como brincadeira informações que circularam de que ele poderia ser vice de Bolsonaro caso Bolsonaro conseguisse reverter sua ineligibilidade. O Temer diz assim, achei esquisitíssimo isso aí. Bem, pessoal, e aí pra fechar, eu queria falar um pouquinho mais das consequências da vitória do Trump. Primeira coisa, o meio ambiente, eu já citei isso num vídeo anterior, né? Mas tá no wall hoje aqui. Com a eleição de Trump, a COP29, que vai ser agora, será o funeral do 1,5 grau. Por que eles estão falando isso? O Observatório Europeu do Clima, ele identificou que agora, 2024, deve ser o primeiro ano fechado que realmente a Terra tá 1,5 grau mais quente do que o período pré-Revolução Industrial. E a partir de 11 de novembro começa essa Conferência do Clima, né? A COP29, lá no Azerbaijão. E a comissão dos Estados Unidos que vão estar lá, que vai estar lá, é uma comissão que tá totalmente desmoralizada, porque é uma comissão do Biden e a gente sabe que as políticas do Trump pro meio ambiente são totalmente diferentes. Bem, aí naquele texto do wall tá assim, entre as pessoas que acreditam na mudança do clima, as reações da vitória de Donald Trump se distribuíram em um arco. Da resignação ao desespero, de promessas de resistência ao catastrofismo. É difícil não ser tomado pelo pessimismo. Pouco se espera do negacionista que diz que o barulho das turbinas eólicas causa câncer e promete furar o solo como ninguém atrás de mais petróleo. A exploração lá do xisto. Bem, o Valor Econômico também trouxe hoje um texto na mesma linha, né? Um desastre para o clima. O presente é pior que o passado. Resultados da COP29 em Baku, lá no Azerbaijão, a partir de segunda-feira, são incertos. Agora, os da COP30 em Belém, no ano que vem, com o Trump no poder, são ainda mais arriscados. Bem, a gente já sabe qual que é a linha dele. Ele, quando foi presidente, tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é um acordo climático para reduzir emissões fraco. Já era um acordo fraquinho, porque ali cada país estabelecia a sua meta. Então, assim, era um negócio bem insuficiente e, mesmo assim, ele não quis nem saber. Então, o negócio dele é queimar petróleo mesmo e dane-se. Já pode, na minha opinião, contratar que o planeta vai esquentar acima de 3 graus e vamos embora para mais, porque isso aí pode 4, 5, 6, 7 graus. A gente não sabe onde isso vai parar. Eu queria mostrar que tem muita gente comentando os motivos da derrota para o Trump. O motivo principal, pessoal, foi a inflação de 2021. O Biden ganha uma eleição, no limite, por margens mínimas nos estados pêndulo. E aí ele já entra e em 2021 ele tem a maior inflação em 40 anos nos Estados Unidos. Que era aquela inflação da pandemia lá, que teve uma disrupção das cadeias industriais no mundo todo. Faltou chip, faltou de tudo. E isso aqui não é achismo, não é muito bem uma opinião. Isso aqui é fato. Você vê que pega o acompanhamento de todas as pesquisas naquele agregador do FiveThirtyEight. Pesquisas de opinião sobre aprovação e desaprovação do Joe Biden desde que ele assumiu. E aí você vai ver que ele começou o mandato na casa de 55% de aprovação e a reprovação dele era na casa de 36%, que é o núcleo duro do trumpismo. E ao longo de 2021 as duas linhas vão se encurtando até que elas se tocam no dia 1º de setembro em que a aprovação empata com a reprovação. E aí a partir dali foi ladeira abaixo. Ele, a partir dali ele atingiu um ponto em que a desaprovação dele chegou a 56% e a aprovação 38%. Terminou o mandato dele desse jeito. Ele terminou com 56% de desaprovação e 38% de aprovação. Então, com esses números qualquer que fosse o candidato governista tem muita dificuldade para se reeleger. Mesmo sendo ali a Câmara Reais, mas a Câmara Reais é a vice. Ou seja, o eleitor ele vota de certa forma pela manutenção do governo ou pela mudança. E ele votou no caso pela mudança. Isso que eu foquei na tela agora é, entre aprovação e desaprovação, o saldo líquido. É um saldo negativo de 17,7 pontos percentuais. E aí, assim, até saiu uma capa na The Economist recentemente mostrando a inveja do mundo com um especial sobre a economia dos Estados Unidos. Que realmente a economia durante o governo do Biden teve um crescimento avassalador. Ele está, inclusive, em pleno emprego. o crescimento da economia dos Estados Unidos no período foi quatro vezes maior que o crescimento do Japão, por exemplo, no mesmo período. Foi mais de três vezes o crescimento da Europa e tal. Mas nada disso foi suficiente para desfazer aquela imagem negativa que foi causada com aquela inflação de 2021. Essa inflação, aí tem uma curiosidade do destino, que essa inflação de 2021 ela detonou todos os governantes que estavam no poder ou a maioria deles e essa inflação pegou aqui no Brasil também e foi ela que foi determinante para derrubar o Bolsonaro. Tanto é que se você pegar as pesquisas da Tafolha e BOP na época de novembro e dezembro de 2021 você verá que foi o momento em que o Bolsonaro atingiu a pior popularidade a pior aprovação do governo dele nos quatro anos. Foi exatamente depois dessa inflação de 2021. E aí, pessoal, só para fechar a economista Mônica de Bolle postou um negócio muito interessante relacionado com esse assunto. Olha só. É uma matéria do Financial Times mostrando que todos os candidatos que eram governistas que enfrentaram eleições esse ano nos países ricos, nos países desenvolvidos, perderam share, perderam percentual de votação em relação à eleição anterior. Ou seja, quem está no governo sofreu. Isso eu estou dizendo nos países ricos. E não é uma coincidência na realidade que esses políticos que enfrentaram a eleição agora eram os políticos que estavam no poder quando houve a inflação de 2021. Ou seja, resumindo, aquela inflação de 2021 de 10% da União Europeia que em certo momento no cálculo mensal bateu 10% também nos Estados Unidos, aquilo ali criou uma geração de políticos fracassados, de governantes derrotados futuramente. Pessoal, então é isso para a gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, pelo celular ou computador, pois é, você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta. Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Tiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso. eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.